Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês o meu resultado tomando a vitamina cabelo de deusa por 30 dias. Então se vocês querem saber qual foi o resultado, é só continuar assistindo o vídeo. Simbora! O suplemento capilar cabelo de deusa contém óleo de semente de uva que é 100% natural, além de mais 17 vitaminas e minerais. Entre essas vitaminas estão a vitamina A, a vitamina C, vitamina E, vitamina D, entre outras vitaminas bem bacanas pra auxiliar no crescimento do cabelo. Eu estou com um tratamento para 60 dias, são dois frascos com 30 cápsulas cada um. Eu fiz o tratamento de 30 dias tomando um frasquinho e quero compartilhar com vocês o meu resultado pra vocês saberem se realmente vale a pena adquirir essas cápsulas. Esse frasco vem com 30 cápsulas, o tratamento de cada frasco é para um mês. Essas cápsulas são 100% naturais, não tem nenhuma contra-indicação. Eu não senti nenhuma reação adversa quanto as cápsulas. Eu tomei elas tranquilamente, sem ter nenhum tipo de problema, nenhum problema com o estômago. Além do mais, essas cápsulas aqui também não engordam, gente. Você tem medo de tomar, engordar, esses tipos de coisa, ela não engorda, não aumenta a fome, tá? Tem produtos também que ajudam a estimular mais a fome, elas não aumentam a fome. Bom, já falei dos efeitos colaterais, pra mim foi tudo ok, não me deu nenhum tipo de problema. Além do cabelo, essa vitamina fortalece as unhas e também ajuda a pele, deixando a pele mais bonita, ajudando a combater as celulites, tirando aquele efeito de casca de laranja, ajudando também na questão de estria, amenizando as estrias, deixando a pele mais bonita. Em relação às unhas, gente, eu confesso pra vocês que em relação às unhas, eu não senti tanta diferença. No começo eu senti sim que as unhas ficaram um pouco mais duras, que elas cresceram, mas em questão de quebra, elas ainda continuam quebrando. Mas assim, aí vem a minha questão, porque eu mejo com muito produto de limpeza, gente, eu sou dona de casa, então assim, todo dia eu tô com a mão assim, enfiada em produtos de limpeza, que boas, detergente, sabão em pó, então tudo isso também atrapalha, não adianta a gente tomar uma vitamina e ficar com a mão enfiada dentro de produtos de limpeza, porque produtos de limpeza são corrosivos e vai mesmo danificar as unhas. Mas ó, elas estão crescendo bem, eu notei que elas estão crescendo, tá? Mas está quebrando como antes, mas eu acredito que é devido ao fato de eu mexer com muito produto de limpeza. Em relação à sua proposta de crescimento capilar, ela ajuda ou não a crescer o cabelo? Sim, meus amores, essa vitamina me auxiliou bastante e me ajudou bastante no crescimento do cabelo. Eu não medi o cabelo com a fita, como muitas pessoas fazem, mas eu tirei uma foto do antes e depois. Eu tirei a foto com o cabelo liso, eu fiz chapinha pra poder tirar a foto antes e depois pra tirar a foto eu fiz chapinha novamente, porque assim vocês conseguiriam ver e notar o crescimento de uma forma mais perceptível. Eu senti que ela me ajudou bastante no crescimento, vai estar passando a foto aí e vocês vão ver a diferença do crescimento do cabelo, tá? O cabelo cresceu um tanto bem legal durante 30 dias, gostei bastante do crescimento. Em relação à queda, também ajudou bastante a diminuir a queda. Quando eu lavava o cabelo, antes de tomar essa vitamina, o ralo do banheiro ficava lotado de cabelo, gente. Conforme eu penteava também, o chão ficava cheio de cabelo, porque o meu cabelo tá caindo muito, devido a alguns processos químicos que eu fiz. E depois de 30 dias deu uma boa diminuída na queda, deu uma diminuída aí de uns 60% a 70%. Já não vejo tanto cabelo assim no ralo quando eu lago o cabelo, nem no chão quando eu pentei o cabelo. Eu notei uma diferença bem significativa e bem bacana aí em relação à queda. O crescimento natural do meu cabelo não é um crescimento tão acelerado, um crescimento tão rápido. É um crescimento assim que eu considero normal, de um centímetro por mês. Pela imagem da foto e pelas marcações da blusa, dá pra notar que ele teve um crescimento bem bacana, um crescimento bem legal. Eu vou deixar no blog mais detalhes, vou deixar mais informações. Eu também vou deixar o site aqui abaixo no box de informações, pra quem quiser adquirir as cápsulas, utilizar... Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal, no botãozinho aqui abaixo, ative as notificações e um beijo. Até o próximo vídeo.